Gente, eu já disse milhões de vezes, se livra desse quadro, porque mamãe tem uma foto 3x4 dela, quando ela era jovem, fizeram igual a Michael Jackson, aqui na porta, embranqueceram mamãe, eu tô vendo tudo vendo mamãe aqui, tá vendo mamãe aqui? Diga, aí pagou, aí pagou 70 conto, o caba disse que ia fazer a foto maior, a mamãe preta, preta, embranqueceu mamãe, tu acredita, pô, não, é sério, pô, é surreal isso, entendeu? Wilson Janilson, deixa de graça, passa pra cá, quer que você, quer que eu sou da Cicinha não, que ele não vale nada, eu sou sua fã, você é minha fã? Você gosta de me assistir? Eu gosto, como é seu nome? Eu sou Maria Eduardo, meu Deus do céu, que rima assim, já pronta, mas não vem, né? Aí se eu for fazer um filho, vem feio, entendeu? Miniminando o dedo, coisa ali.